Pessoal, vocês viram? Felipe Neto recomendou Adacardano. Olha que coisa, hein? Recomendando criptomoeda, hein? Olha só, essa criptomoeda aí subiu bastante. Se agora o Atila Yamarino também recomendar Adacardano, meu amigo, aí a coisa explode. Nossa senhora. Cuidado com isso, hein? Vamos falar sobre isso. Estou sendo irônico. Essas notícias foram sugeridas por Lázaro Barbosa, do Bitcoin, Chama no Zap, Estatal, Gado, do MBL e do Rafael Lima. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal, não é? Pois bem, o que aconteceu foi, alguns dias atrás, o Felipe Neto fez um comentário simplesinho no Twitter dele. Deixa eu ver se está disponível ainda o Twitter dele. Eu não tenho certeza se está disponível. Mas, basicamente, era escrito Ada e uns foguetinhos e coisa e tal. Olha só que beleza e coisa e tal. E, de fato, a ADA andou subindo bastante nos últimos dias. Ela subiu esse ano. Parece que mais de 100% dobrou de preço. E nos últimos dias subiu bastante, né? Não é nada demais. O mercado todo de criptomoedas vem se recuperando nesses últimos dias. O Bitcoin subiu bastante também. Já bateu ali nos 50 mil dólares de novo. Então, é natural. Bitcoin dá aquelas subidas. Cripto, a Citcoin toda dá aquela subidinha também para acompanhar. O Felipe Neto ficou satisfeito com a moeda que ele deve estar investindo, né? E, bom, inclusive, ele... Veja, não se faz pouco disso. Porque, de fato, para uma pessoa com o alcance dele, tem que tomar cuidado na hora de recomendar essas coisas. Porque, certamente, muita gente vai comprar na recomendação do Felipe Neto, né? E se você é uma dessas pessoas que achou que agora o que o Felipe Neto recomendou, agora tem que comprar, não sei o que lá... Cuidado! Eu sei, muita gente aqui no Brasil, só porque o Felipe Neto comprou, vai querer comprar também. Mas, lembra, o mercado de criptomoedas é global. Isso significa que o Felipe Neto, no final das contas, não é um influencer tão grande assim no mercado de criptomoedas. Aqui no Brasil, se ele recomendasse, sei lá, compre ações de, sei lá, Magazine Luiza, empresa X, sei lá o quê, ele poderia fazer realmente uma alta nessas ações, porque ele tem muita influência entre brasileiros. O pessoal iria comprar muita coisa, pode ser até que causasse realmente a alta, né? Esse papel de influencers acaba sendo assim. Em criptomoedas, isso não acontece, porque como o mercado é mundial, ele não tem tração suficiente pra isso. O Elon Musk, por outro lado, tem, né? O Elon Musk andou fazendo umas brincadeiras dessas com a Dogecoin, porque o Elon Musk é o Elon Musk, ele tem alcance mundial. Todo mundo conhece o Elon Musk até na China, no Nepal, e sabe lá mais aonde, né? Enfim. Bom, e daí? Quer dizer que, legal, essa criptomoeda é boa, então você tá recomendando também? Não, não tô recomendando de forma alguma. A ADA Cardano, ela é uma moeda que tem, tecnicamente, excelentes qualidades, excelentes padrões. Ela é uma criptomoeda similar à Ethereum, então ela planeja também ter toda a parte de smart contracts e coisa e tal. O fato é que ainda não tem muita coisa ali, mas o planejamento dela é esse. E certamente tem capacidades técnicas ótimas e coisa e tal. Porém, como vocês sabem, é a minha opinião. Existe Bitcoin e existem as outras criptomoedas. As outras criptomoedas todas tendem a valor zero no futuro, inclusive a ADA Cardano. Não quer dizer que você não possa ganhar dinheiro agora. É lógico que você pode. Se você compra agora, aumentou o preço, né? Você vende, tá ótimo, não tem essa. Você pode perfeitamente ganhar alguma coisa com isso daí. Quem comprou ano passado e tá vendendo agora, ganhou 133 de valorização, como a gente falou. Só na última semana subiu 30%. 30% nos últimos 7 dias, é isso daí? Mas é aquele negócio, tem que tomar cuidado, tá? E principalmente porque a moeda acaba sendo muito influenciada pelos projetos em cima dela. Eu não acredito que a ADA Cardano tenha o risco neste nível, mas, por exemplo, olha só essa outra notícia que saiu algumas semanas atrás. Por que Solana, Polkadot e Luna estão todas subindo essa semana? Não, a Solana subiu não sei quanto, 76%, Polkadot... Eu vou te falar porque todas as criptomoedas estão subindo. Eu já te falei, né? Porque o Bitcoin tá subindo, no final das contas ele acaba puxando essas shitcoins todas um pouquinho na subida. Mas, enfim. O cara aqui tá falando que não, que não sei o que é lá, que foi não sei o que é lá quanto, que subiu, porque a Coinbase criou a Rapid Luna e não sei o que é lá, e olha só que coisa. E aí, o cara aqui no final, olha só, o cara é sacana mesmo. Tenha em mente que, em um ponto da história, todas as maiores criptomoedas, como o Bitcoin e o Ethereum, eram pouco conhecidas, altcoins pouco conhecidas, sendo transacionadas a preços pequenos. Meu amigo, olha aí a diferença, cara. O Bitcoin surgiu, e o Ethereum também é muito novo, o Ethereum surgiu em 2013. Não era como é hoje, shitcoin com valor baixo e depois subiu, não. Eles inauguraram essa porra toda. O Bitcoin, principalmente, lógico, mas mesmo o Ethereum, tava muito lá no início, até o Dogecoin tava desde lá do início. E o Dogecoin é um excelente exemplo de quem tava desde lá do início e continua na mesma faixa de valor ali. Deu uma subida com o Elon Musk, é verdade, mas nunca disparou como o Bitcoin, ou como o Ethereum, ou como outras criptomoedas, né? E é esse gancho que esse pessoal pega muito novato. Ah, não investe na criptomoeda tal, porque ela tem uma capacidade técnica XYZ fantástica, não sei o que lá. Mas você tem que se perguntar sempre o seguinte, se ela tem uma capacidade técnica XYZ fantástica, o que que impede de amanhã surgir uma moeda versão 2 dela com uma capacidade técnica ainda melhor? E depois disso, surgiu uma terceira criptomoeda ainda mais fodástica tecnologicamente. Atributos tecnológicos não fazem diferença pra criptomoeda. A única coisa que faz diferença pra criptomoeda é a capacidade dela ser resiliente ao ataque do Estado. É a capacidade dela ser independente de Estado. É só isso. É isso que dá valor à criptomoeda. E essas criptomoedas têm esse... Isso, não tem. Não tem claramente. Aí você corre dois riscos. O primeiro é que, no caso da Cardano, no caso do Ethereum, de qualquer outra shitcoin, elas vão ficar subindo e descendo. Dá pra ganhar dinheiro? Dá. Se você comprar no momento certo, vender no momento certo, você ganha dinheiro. Dá pra... É uma coisa de longo prazo? É um investimento de longo prazo? Não, não é. No longo prazo, tem de tudo a zero. E nesse caso aqui... E você ainda tem o risco de, de vez em quando, você ter uns problemas, né? Dessas três aqui, a Luna simplesmente era um golpe. Era uma criptomoeda. Tinha lá a Luna e Elds, não sei o que lá. O pessoal tinha a moeda. Tava crescendo, tava subindo. Olha só, o cara semana passada me recomendando aqui. Não, Luna, olha só que legal. Subindo, coisa e tal. E eles sofreram um ataque que eles chamam de unplug. Ou rug pull. É, rug pull. É isso aí. O cara puxou a tomada. Desligou o negócio. Tinha um site da moeda, tinha um site bonitinho, tinha rede social, tinha conta no Twitter, tinha conta no Facebook. O pessoal batia papo, falava como é fantástica a Luna tecnologicamente, como ela é muito superior ao Bitcoin, as outras criptomoedas e não sei o que lá. Na verdade, no caso da Luna, era uma DeFi, então ela fazia alguma coisa, alguma operação financeira e coisa e tal. Mas enfim, vendiam a moeda por aí, muita gente comprou, muita gente apostou, muita gente investiu, muita gente comprou a moeda e de repente o cara fala aí, tirou o plug. E em tese não tem mais isso daí, ou seja, a moeda continua existindo. Quem tem a moeda lá da Luna Yield continua tendo a moeda da Luna Yield, mas não tem mais site, não tem mais propósito, não tem mais nada, não tem mais ninguém vendendo a moeda. É possível que isso, que recebam alguma coisa de volta. Parece que a própria Luna Yield era uma DeFi dentro da Solana e no final das contas foi tudo desativado, tudo sumiu. Parece que tem um grupo lá na Solana que vai tentar recompor, pelo menos pagar, devolver parte do que foi investido nessa DeFi, justamente para evitar a quebra de confiança na própria Solana, né? Porque, afinal, era um projeto que estava lá dentro da cripla moeda, como tem vários projetos na Ethereum e coisa e tal. E no final das contas vão receber um valor de 60% do valor adquirido em USDC. Aquele negócio, né? Realmente é um problema sério. É o que eu falo. Não estou dizendo que a ADA Cardano seja isso, tá? Não é. A ADA Cardano é um projeto sério, já está há bastante tempo aí, coisa e tal. O problema aqui é outro, mas lembra, toma muito cuidado na hora de investir em criptomoedas. Se vai investir, investe em Bitcoin, investe com uma corretora conhecida, a Binance, a Mercado Bitcoin, a BISC, outra dessas corretoras conhecidas. Não vai investir com uma pessoa que te diz que vai te ajudar a investir, porque isso vai só atrapalhar. Aliás, aproveita, presta atenção, de vez em quando aparecem os comentários nos meus vídeos. Alguém que cria uma página no YouTube com o mesmo nome da minha página e aí comenta como se fosse eu, entendeu? Falando assim, não, vou te dar dica de criptomoedas e coisa e tal. Não, eu não dou dica. A dica que eu dou, eu dou aqui falando com vocês. Eu não vou dar dica no comentário. Se tiver alguém falando, ah, não, entra em contato no WhatsApp, não sei o que lá, para comprar criptomoedas, que eu vou te ajudar. Ah, isso é falso, é golpe, não caiam nessa. Tome muito cuidado com isso, né? Então, ou seja, é sempre arriscado esse tipo de coisa. Essas criptomoedas, elas têm um valor em quantas pessoas acham que ela pode subir, mas olha, tem muitos casos aí de criptomoedas que simplesmente não tem mais significado. Não tem mais por que ela crescer, porque é o que eu falo para vocês. Reserva de valor, moeda, é o Bitcoin, não tem outra. O resto, ou tem uma função especial, ou é para um uso específico. Você tem uma moeda para fazer um DeFi, para fazer alguma coisa assim. Essas moedas podem ter uma utilidade, mas as outras todas tendem a zero no longo prazo. Então, tome muito cuidado com isso. E uma coisa importante você ter em mente também é que, com o Taproot, que está entrando agora em novembro, o Taproot é uma atualização do Bitcoin. O Bitcoin vai ser alterado, vai ter uma nova versão. Inclusive, se você roda um nodo Bitcoin, é importante você atualizar esse nodo quando sair essa mudança. Bom, é bom atualizar o nodo sempre. Toda vez que sair uma nova versão, essa particularmente vai ser muito importante. Mas qual que é a vantagem do Taproot? É que, entre outras coisas, ele vai permitir contratos inteligentes em Bitcoin. Veja, o Bitcoin já tem uma linguagem de script. A Ethereum não inventou esse negócio de contratos inteligentes. Isso já tinha no Bitcoin. A questão toda é que essa linguagem de script do Bitcoin era muito primária. Só permitia algumas operações muito simplesinhas. E não permitia assinatura múltipla, que era o problema que é necessário para você ter contratos inteligentes. Então, a Taproot vai permitir esse tipo de coisa, vai facilitar muito isso. De forma que já está havendo um conjunto grande de iniciativas, inclusive DeFi, se preparando para migrar para o Bitcoin com smart contracts. Ou seja, você que está investindo em Ethereum, que está investindo em Polkadot, em Binance Smart Chain, em outras criptomoedas que têm smart contracts, Tenham em mente que vai ter um competidor de peso nessa área de smart contracts muito em breve. Então, a própria ADA Cardano é uma moeda que tem essa proposta. Então, tomem cuidado com isso daí, viu? Então, é isso daí, gente. Não estou dizendo para comprar nem para não comprar. Isso aí, cada um, vocês são adultos. Isso aqui não é um canal de investimento. Vocês sabem, é um canal ideológico. Tanto que eu deixo claro que eu invisto em Bitcoin por questão ideológica mesmo. Para mim, o Bitcoin tem valor zero se você não considerar a capacidade dele de resistir a Estado, como todas as outras criptomoedas. E a questão é, como o Bitcoin tem a melhor capacidade de resistir a Estado, as outras criptomoedas todas ficam à mercê disso daí. Ficam desprivilegiadas em relação a isso, né? Então, é isso daí. Tomem cuidado na hora de entrar nessas animações de Felipe Neto da vida. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Obrigado. Obrigado.